de transportes públicos, uma semana que termina hoje. O Brasil deve reconhecer em breve os diplomas de engenheiros e arquitetos portugueses que vão trabalhar para o país. É uma questão polémica, já que as autoridades académicas brasileiras não reconheciam esses diplomas vindos de Portugal, mas o Ministro Brasileiro da Educação, que está de visita a Portugal, disse esta tarde que a questão está a ser já estudada. Aloysio Mercadante anunciou um grupo de trabalho criado para esse efeito. Nós fizemos um grupo de trabalho de 8 universidades brasileiras e 15 universidades portuguesas, que já têm relações no campo da engenharia, especialmente da engenharia, mas também da arquitetura, e esse grupo de trabalho, em poucos meses, vai estabelecer o procedimento do reconhecimento do diploma. Como são instituições que já têm uma vida acadêmica, científica, comum, vai ser muito fácil e muito rápido o procedimento. O que eles estão concluindo é o estudo dos currículos, da carga horária, da formação dos engenheiros, para ter a devida compatibilidade. Aloysio Mercadante, Ministro da Educação Brasileira, a falar em Braga, numa conferência de imprensa conjunta com o Ministro Nuno Crato, já em junho, quando esteve de visita ao Brasil, Paulo Portas tinha pedido a este Ministro Brasileiro o reconhecimento dos diplomas de engenheiros e arquitetos portugueses. Os números do desemprego...